Música Turma, abra seu livro na página 43 para a gente continuar as nossas atividades de hoje. Foco na escrita, reescrita de crônica. Na crônica, nem tudo que se joga fora é lixo, Fernando Bonassi revela ao leitor uma reflexão, um ponto de vista sobre algo que afeta a vida de todos, o lixo. Reescreva o primeiro parágrafo dessa crônica, mantendo o início e informando ao leitor os impactos do lixo no ambiente. A ideia é que você mantenha as frases iniciais e complete o parágrafo. Então, início, todo dia na nossa vida, a gente pega tudo que não interessa mais e joga fora, certo? Daí, preparação. 1. Na continuação do parágrafo, informe o que pode vir a acontecer com o lixo e escreva sua ideia de forma resumida. 2. De que maneira esse lixo pode prejudicar a natureza? Produção. 3. Deixe registrada a primeira versão de seu texto. Dê um novo título à crônica. Turma, agora que você fez a primeira versão do seu texto, você vai fazer uma avaliação. 4. Avalie seu texto. 5. Completou o parágrafo inicial da crônica, informando o que acontece com o lixo produzido pelas pessoas? 6. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. 7. Informou o leitor sobre as consequências do lixo para o ambiente? 7. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. 8. Criou um novo título para essa reescrita? 8. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. 9. Conferiu se as palavras estão escritas corretamente? 10. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. Usou a pontuação adequada? 10. Se sim, mão verde. Se não, mão vermelha. 5. Faça a versão definitiva de seu texto em folha avulsa. Pode ser no almaço ou no sulfite, onde você achar melhor. Turminha, olha quantas coisas legais vocês aprenderam nesse capítulo. Agora eu sei que crônica é um texto em que o autor apresenta uma reflexão, um ponto de vista dele sobre fatos do cotidiano. Que verbo é uma palavra que indica ação? João correu ontem. Estado. Mariana estava feliz. A sílaba tônica das palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítona é a última sílaba que é a tônica. Paroxítona, a penúltima sílaba que é a tônica. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba que é a tônica. Vocês gostaram? Olha quantas coisas bacanas. Então, turminha, por hoje as nossas atividades chegaram ao fim. Beijos!